Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Numa reunião de anjos aqui chegou Vieram acompanhando o meu Senhor A igreja já está forte e não falta nada Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Jesus, aqui seu irmão em Cristo Anderson Tentando fazer aqui uma transmissão ao vivo É você norte, leste e oeste desse Brasilzão Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Alô, Goiânia Alô, Belém no Bará No meio da igreja eu passeava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Alô, Paralpebas Arraguaína, Tocantins Palmas Alô, Wanderlândia Oi, 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 oi Povo de Aparecida de Goiânia Chega junto Nessa tarde abençoada Chama o amigo, chama a amiga Compartilhe Deus no comando Alô, São Geraldo do Araguaia Os irmãos da igreja Luz para o caminho Liga, 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 liga Nessa hora Alô, meus irmãos da Madureira Eles chamam o ar, Tocantins Liga, 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 liga Nessa hora Pede, pede, pede O show, show, show É de Deus Aparece, ô porra, ouvir É puxando o azeite, meu irmão Vai no rosto Dá um são ao rato Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Liga, 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 liga Liga, liga, liga Nessa hora Pede, pede, pede Pede pra Jesus agora Eita, Glória a Deus Aparece, ô meus amados irmãos Em Cristo Jesus Aonde você estiver Que Deus abençoe Seu lar, sua casa, sua vida É, aqui seu irmão Em Cristo Anderson Mais uma vez Através desse meio de comunicação É, você de norte, sul Leste, oeste Desse Brasil Que Deus continue Abençoando sua vida Seu lar, sua casa É, vai compartilhando Vai compartilhando Passa pra frente, meu irmão É, segura, Cristão Alô, Ministério Deus É contigo Um abração aqui Do seu irmão Em Cristo Anderson Apóstolo Wellington Que Deus abençoe Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Se você não vai Não impeça a mim Se você não vai Não impeça a mim Se você não vai Não impeça a mim Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã É forte, é forte É de Deus Onde você estiver Que Deus abençoe Sua vida Seu lar, sua casa Eu creio que Deus Está abençoando A sua vida Seu lar Meu Deus Que benção Rapaz Se escolher Só faz a gente Lembrar do manto Rapaz Igrejinha Aquela igrejinha de Itaba Aquela igrejinha Simplesinha Rapaz Eu convolvi No pastor Contando as bênçãos Quando era No passado O povo não tinha Negócio nada Pé no chão mesmo Andava quilômetros E quilômetros Para adorar a Deus Mas ainda hoje Esse fogo ainda continua É só a gente dar lugar Para Deus E Deus vai abençoando Deus vai graciando Com o seu poder Com a sua glória Graças a Deus Estamos firme e forte Na presença do Senhor Aonde você estiver Que Deus abençoe Na sua casa Agora Eu creio que talvez Você está no seu quarto Ou na sua sala Naquela área Pegando aquele vento Meu Deus Que está um calor Em chão Eu amei Misericórdia Mas em nome de Jesus Vai mandar uma chuvinha Para nós Está precisando Estou suando Um abração Um abraço para todos Irmãos e irmãs Que estão aí Que estão aí conosco Ao vivo E que irão compartilhar Ou assistir depois Este vídeo Que Deus possa abençoar Em nome de Jesus Que o Senhor possa Agraciar A cada um de vocês Com a glória Com o poder Do Espírito Santo Deus é maravilhoso Deus é fiel Vamos ouvir Lucas Roque Gabriel Cantando para nós Essa aqui é linda O rosto De Cristo É lindo demais Canta Lucas Roque Gabriel Senti sua mão Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim Olhar nos seus olhos Serem finos e meios Ó como eu seria Tão feliz assim Aleluia Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo Enfim Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do fim Levante a mão pro céu Pela noite Levante, bora Não creio Não creio Não creio Não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor Eita menino Agora a gente vai dar uma notícia Que só salvo vai saber da glória dele E um dia também O verbo vai se amar E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu gozo Verei a Jesus Como ele é Levante a mão pro céu E dê glória pra Jesus Só quem vai morar Glória a Deus Cantou aí Lucas Roque Gabriel Rosto de Cristo É lindo demais Onde você estiver Que Deus Esteja abençoando a sua vida O seu laço A sua casa Creia na resposta de Deus Porque operando Deus Quem impedirá ninguém Pois em tudo Somos mais que vencedores Em nome de Jesus Deus é poderoso E Deus é maravilhoso Deus é poderoso O príncipe da paz Ele sim nos consegue a bênção E nos faz alcançar maravilhas Em Cristo Jesus Marcos Antônio Marcos Antônio cantando pra mim Pra você Onde você estiver Agora você está orando E Deus abençoando Em nome de Jesus E eu creio E eu creio que é Deus Irmão Que providencia a bênção Se você crê Você também é abençoado E essa canção Fui no mundo Fui no mundo procurando Alegrar meu triste coração Todo passo que eu dava Eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus O eterno salvador O meu coração sangrava Eu chorava Pois o mundo me enganou Muita gente Pouco a pouco Os pedaços Eu juntei E olhando pra Jesus Me levantei E da lama do pecado Despertado Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim Sou eu que tira as mágoas Desse triste coração Liberte-te arranco Dessa triste solidão E curo as feridas Que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor O pó da cinta está E o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus Eu encontrei Fui no mundo procurando Alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava Eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus O eterno salvador O meu coração sangrava Eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava E pensava Até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado Mesmo estando em pecado Jesus Cristo Tu olhavas para mim Pouco a pouco Pouco a pouco Os pedaços eu juntei E olhando para Jesus Me levantei E da lama do pecado Mesmo errado Jesus Cristo Me ouvi Jesus Jesus Me disse assim Sou eu que tiro as mágoas Desse triste coração Liberte de arranco Dessa triste sombrou E curo as feridas Que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor Com toda a sinestidade O Senhor me derrotou E uma nova vida Com Jesus Eu encontrei Jesus Me disse assim Sou eu que tiro as mágoas Desse triste coração Liberte de arranco Dessa triste sombrou E curo as feridas Que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor Com toda a sinestidade O Senhor me derrotou E uma nova vida Com Jesus Eu encontrei Eita glória a Deus Paz do Senhor Irmã Esté Filho do Pastor Zezinho Abração aí pra você Para o Pastor Zezinho Uma bênção Ali no Maranhão Meu Deus Santo Inês no Maranhão Três Satuba Os irmãos aí É uma bênção Meu Deus do céu Ali no Maranhão Amantecida a bênção A obra de Deus Deus tem manifestado O poder de Deus É Na igreja ali Do Pastor Zezinho Servo de Deus Homem que tem compromisso Homem que busca o Senhor E a Bíblia diz Que aquele que busca o Senhor Enquanto se pode achar Em volta Enquanto ele está perto Ele providencia a bênção Isso mesmo Vai fazendo como a irmã Esté Deixe o seu comentário Vai compartilhando Deus tem uma bênção pra você Meu amado irmão Não desista Deus é contigo Deus providencia o socorro Crente tem que adorar a Deus Porque o crente que adora Ele recebe vitória Eita Deus poderoso Eita Deus Vem chegando Deixa eu ver quem é aqui A irmã Kézia Amém Amém mesmo Deus é fiel Eita Deus poderoso Vamos ouvir aqui Um hino muito lindo Deixa eu ver aqui Se eu consigo achar ele É crente tem dono É Vamos ouvir essa canção Linda demais E você vai deixando Seu comentário Vai compartilhando Deus estar conosco Nessa tarde Nos fortalecendo O certo rei jogou três crentes na fornalha Porém Deus que nunca falha Não deixou o fogo queimar E um profeta Foi lançado numa cova E os leões que estavam nela E os leões que estavam nela Não puderam lhe tragar Prenderam o crente Certa vez lá no Egito Foi levado ao presídio Pra não mais sair de lá E mudou o seu estado E mudou o seu estado Deixou de ser presidiário Pra o Egito governar Crente tem dono Não adianta não Tocar naquele que com Deus tem comunhão Crente tem dono E aqui no mundo é luz Crente tem dono E este dono é Jesus O mar se abriu Israel atravessou Faraó com seu exército Nas águas pereceu E certa vez Duas ursas devoraram Os rapazes que zombavam Do profeta Eliseu A Bíblia conta Lá no livro de Esté Que Amã se levantou Contra o crente Mardoqueu Fez uma forca Pois pensava em matá-lo Mas naquela mesma forca Amã foi quem morreu Crente tem dono Não adianta não Tocar naquele que com Deus tem comunhão Crente tem dono E aqui no mundo é luz Crente tem dono E este dono é Jesus Saulo de Tarso Perseguia a igreja Sem saber que esta peleja Não é nossa É de Deus Indo a Damasco Apareceu-lhe um clarão Derrubou o Saulo no chão Só assim se converteu O rei Herodes Mandou matar Tiago Estevão apedrejado Tudo isso aconteceu Coitado Herodes Veja o resultado disso Morreu comido de bicho Porque não deu glória a Deus Crente tem dono Não adianta não Tocar naquele que com Deus tem comunhão Crente tem dono E aqui no mundo é luz Crente tem dono E este dono é Jesus Crente tem dono E este dono é Jesus Crente tem dono E este dono é Jesus Lindo demais Crente tem dono E este dono é ciumento E este dono é cuidadoso O nosso dono é Jesus Só um dos dez Vamos ouvir mais Desta segunda Demais Quando você tiver Que Deus abençoe Alô Gilmar Alô Gilberto Que Deus abençoe Só um voltou Só um voltou para agradecer Quantos são agradecidos Porque Jesus entrou na sua casa E fez milagres com a vida Amor Jesus Estou aqui Sou um dos dez Fui abençoado Pelo teu poder Jesus Eu voltei Vim agradecer O milagre Que eu recebi De ti E por ele Eu fui tocado Curou minhas feridas Sarou meu passado Que tanto insistia Em me adormentar Entrou em minha casa E para mim Fez tudo novo Me trouxe alegria E me deu renovo Por isso Eu te peço Jesus Não vai embora Cante comigo Não vai embora Fica comigo Se quiseres Se quiseres Faço uma tenda Só para ti Você não pode morrer Dentro do meu coração Pois tu és Meu bem É meu grande amor É meu grande amor E eu morrer É meu grande amor E dançar o meu passado E eu morrer Me adormentar Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo Me trouxe alegria e me deu renovo Por isso eu te peço Jesus, não vá embora Só vocês Não vá embora Tá muito lindo Vem cá comigo Aleluia Se quiseres faço uma pena Só para ti Ou se não Dentro do meu coração Pois tu és meu bem querer É meu grande amor Deixo tudo pra te servir Ó meu Senhor Vamos lá gente, bem forte Vem conosco aí a irmã Maria Aparecida Que Deus continue abençoando a sua vida irmã Maria Aparecida, serva de Deus Rapaz Senhor Viu, tomas aqui forte Vem na graça do Senhor É, e você e meu amado irmão Pode fazer com a irmã Aparecida A irmã Maria Aparecida A irmã Esther Deixar o seu comentário aí embaixo Isso mesmo Deixar a sua paz Pedindo um hino Se a gente tiver aqui A gente coloca Deixa tudo pra te servir Ó meu Senhor Vamos cantar bem forte Não vá embora Fica pai Fica comigo Aleluia Se quiseres Se quiseres Faço uma tenda Só para ti Ou se não podes morar Dentro do meu coração Pois tu és meu bem querer É meu grande amor Deixo tudo pra te servir Ó meu Senhor Benção demais Vamos ouvir aí uma bonita de massa Vem com Estevam Jacinto Se não me engano Linda demais essa canção É Vamos ouvir aí E vamos que vamos, né? Nessa tarde abençoada Linda demais Canta Estevam Jacinto É de Deus Escuta Dono da igreja Tem gente querendo e pensando Ser o dono da igreja Tem gente até imaginando Que a igreja é sua empresa Tem gente comprando e vendendo Cadeira na igreja Dizendo foi Deus quem me deu Essa é minha igreja Tem gente levantando o muro Fechando a igreja Dizendo ninguém entra aqui Na minha igreja Mas a igreja é noiva de Jesus É corpo santo tirado da cruz Não adianta querer se apossar Da igreja Essa igreja não é de José De Paulo, Pedro, nem também de João Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja Aleluia Quantos podem adorar ao dono da igreja Quantos podem exaltar Levantar as suas mãos para Ele Porque a Ele toda honra e toda glória A igreja de Cristo não tem CGC nem bandeira Tem vara cajado e azeite Na sua candeia A igreja é morena e também É toda formosa Não é verde Nem azul Nem cor de rosa Não é dona de rádio e TV Nem está na internet Jesus sabe quem ela é Jesus a conhece Mas a igreja é noiva de Jesus É corpo santo tirado da cruz Não adianta querer se apossar Da igreja Essa igreja não é de José De Paulo, Pedro, nem também de João Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja É bênção de Deus É bênção de Deus Só Jesus Cristo pode assim dizer Esta é minha igreja Meu Deus, que lindo Estevam Jacinda cantando pra mim e pra você É onde você estiver que Deus abençoe É, meus amados irmãos Vai fazendo igual a irmã Parecida Irmã Kézia Também, desculpa aqui quem mais deixou um comentário Os irmãs de Té Vai deixando seu comentário aí Vai deixando seu comentário Eu vou aqui falando seu nome Falando daqui a pouquinho Agora mesmo E daqui a pouquinho Eu vou entrar logo aqui na palavra Algo de Deus pra você Deus tem aqui E eu creio que Deus Ele é Deus de providência É Deus que provê a bênção Pra aquele que nele confia Pra aquele que nele está firmado Deus ele age De forma extraordinária Deus ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Talvez você tenha se encontrado De forma Que você Até mesmo tem se perguntado Pra Deus Qual é a decisão Qual é o rumo Que eu devo tomar Eu lembro de Davi Quando Ele ouviu Aquele gigante Golias Afrontar O povo de Deus Ele não olhou Pra estatura Daquele gigante Ele não olhou O tamanho da espada Do gigante O tamanho da lança O tamanho dele Ou a diferença de idade Davi Ele olhou Pro tamanho do seu Deus O rei Até disse sim Para Davi Mas como Poderá tu Contra Este gigante Se ele Já tem experiência De anos De batalha Davi Então Começou a contar Uma história Para o rei Ele dizia Davi assim Rei Eis que eu tenho A responsabilidade Das ovelhas De meu pai E quando Estava A cuidar Das ovelhas De papai Veio O urso A pegar A ovelha Que era Do meu pai Eu fui lá Tomei A ovelha Do urso E quando Eu estava Também cuidando Das ovelhas De meu pai Veio o leão E o senhor Me deu Vitória Também Sobre aquele leão Naquele momento Davi olhou Para o rei E disse Que O mesmo Deus Que me deu A vitória Sobre o urso Sobre o leão Ou sobre o leão Sobre o urso Também me Garantirá A vitória Sobre este gigante Davi Ele não Olha Para o tamanho Do gigante Ali tinha Muitos soldados Bravos Muitos homens Fortes Treinados Mas Estavam todos Com medo Davi Davi não Davi estava Debaixo da graça Debaixo da unção Então Davi Desceu Pegou as pedras Resumindo a história Chegou até aquele gigante O gigante Zumbava De Davi Dizendo para Davi Sou eu algum cão Para vires a mim Com pau e pedras Ei Não se engane Com aparência Deus Ele pega as coisas Inacreditáveis E se torna Acreditáveis É Aquilo Que o homem Não dá valor O Senhor Dá valor Em ti É Entretanto você está dizendo assim Eu não consigo Eu não sei Você sabe Você consegue Sim Davi Ele conseguiu Porque ele era um malioral Não Davi Ele conseguiu Porque ele Era ligeiro Não Ele conseguiu Porque ele tinha A mão de Deus Sobre a sua vida Se você quer vencer Se você quer Alcançar a vitória Então meu amado irmão Entregue O teu problema O teu gigante A tua dificuldade Nas mãos de Deus O Senhor Jesus Te entregará a vitória Em tuas mãos Porque meu amado Jesus Cristo Ele garante A vitória Para ti Eu vejo Ali Davi Respondendo Aquele gigante Dizendo Tu vem com lanças Espadas Escudos Eu Venho No nome Do Senhor Ei meu amado Muitas vezes Na sua vida Você vai ter que fazer isso Dizer Eu estou aqui No nome Do Senhor Jesus Cristo É Muitas vezes Você vai ter que Se levantar Com autoridade Ai irmão Anderson Mas eu sou pequeno É Mas Deus pega As coisas pequenininhas Para confundir Os grandes Ou para derrubar Os gigantes Dessa vida Acredite mais Em você Porque Deus Acredita em você Nunca Diga Eu não posso Mas diga Eu Vou conseguir Em nome De Jesus Nunca Diga É impossível Para mim Se você Está debaixo Da mão De Deus Não abaixa A cabeça Quando o povo Ou alguém Chegar para você Dizer Para você Que você Não vai conseguir Confia Na promessa Que Deus te deu E ele Irá agir Com grande Vitória E te dará Em suas mãos A bênção E aquele que disse Que você não ia conseguir Sabe o que vai acontecer? Ele vai estar lá com você Vai comemorar com você É Você mesmo Aquela pessoa Que não acreditou Em você Ela vai participar Da bênção Com você Ela vai ver você Testemunhar A vitória E quem sabe Vai compartilhar Com você Da vitória Creia Pois quem crê Vê a glória de Deus Amém? Glória a Deus Deus abençoe Vamos fazer uma rápida oração Né? Eu creio que tudo É para a honra e glória Do Senhor E até que tem Nos abençoado O Senhor Grandiosamente O Senhor Tem nos dado Bênção Tem nos dado Vitória Tem nos dado Galardão Mas para que Nós venhamos Receber Nós temos que adorá-lo Buscá-lo Em espírito Em verdade Vamos orar Ó Pai Deus da minha alma Nesse momento agora Eu te apresento Esse teu filho Onde ele estiver Meu Deus amado Que o Senhor Venha me Abençoar Que o Senhor Meu Pai amado Venha Resgatá-lo Meu Deus Resgata Esse sonho Que ele perdeu Resgata Meu Deus amado Essa vontade Que ele perdeu Coloca de novo Meu Deus amado Um fôlego novo Na vida dele Na vida dela Restaura Meu Deus amado As forças espirituais Dele e dela Que ele venha Alcançar vitória Que ela venha Alcançar A benção Meu Deus Cura Pai Coloca Tuas mãos Ó Deus Sobre a sua Enfermidade E que essa Enfermidade Meu Deus Venha cair por terra Ó Deus De misericórdia E misericórdia De infinita bondade Nessa hora Nessa hora Eu te apresento O filho Desse irmão Dessa irmã Meu Deus Eu te apresento O pai Desse jovem A mãe Dessa jovem Meu Deus Em tuas mãos Meu Pai Que o Senhor Meu Deus Venha abençoar Venha trabalhar Da tua maneira Do teu jeito Ó Pai Opera a tua maravilha Manifesta Deus O teu poder Em nome Do Senhor Jesus Cristo Ó Pai Abençoa Em nome De Jesus Amém Que o Senhor possa abençoar A sua vida O seu lar A sua casa Que as ricas Bênçãos dos céus Venham descer Sobre O teu coração Sobre a tua vida Deus é fiel Para cumprir Aquele que ele Te prometeu Abaixa a cabeça Não Não abaixa a cabeça Creia Creia que a resposta Vem de Deus A resposta Vem do Senhor Jesus Cristo Ele garante sim A minha vitória A tua vitória Nós somos alcançados sim Pelo mistério Pela glória E aquele que Deus Abençoa O homem Não pode tirar a benção Amém Confia Deus está contigo Deus é contigo Por onde você for E eu deixei Essa última canção De hoje Não está demorando Deus vai te entregar A vitória Viu Após o Senhor Até a próxima Se Deus assim Nos permitir E nos abençoar Não se preocupe Que Jesus Tão Acabichando Oh Deus está demorando Não se preocupe Que Jesus Acabichando Oh No Deus está demorando Não se preocupe Que Jesus Acabichando O nome dele é Isaías, venha com o braço O emprego dos sonhos que você sempre sonhou Você é tão distante, até desanimou Você acha impossível, tudo isso acontecer Mas eu te digo, em bênção de Deus dá você Deus te conhece, sabe tudo o que você Ele não mentiu, jamais vai te esquecer Não tá demorando, é que ele vai ganchar No tempo certo, sua hora vai chegar Você nunca mora, beijoando e me dá pra trabalhar Deus vai saber, Deus vai te exaltar No tempo certo, sua vez vai chegar E não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, que Deus é um saco de jantar Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, que Deus vai ser ruim E não tá demorando, não tá demorando E não tá demorando, não se preocupe, que Deus vai ser ruim E não tá demorando, não tá demorando Só te話os E não tá demorando, não tá demorando E eu tomei Até me chamou Você acha impossível Tudo isso vai acontecer Mas eu te digo Tem mesmo de Deus pra você E assim